Olá amigos do nosso canal Marcos K Rio de Janeiro aqui ó Tá um sol, vou te falar Tá fritando ovo No asfalto, o negócio aqui tá O negócio tá bravo Mas vamos começar Mais um vídeo aí Renault Logan 1.6 Esse carro é, a fabricação dele 2015 barra 16 Mais um carro que não funciona Esse carro tava Três meses numa oficina Esse cliente, ele começou a pesquisar No Youtube e achou o nosso vídeo, gostou Fez o contato com a gente Agendou com a gente, trouxe o carro Se você gostar desse vídeo aí Deixa um like, se inscreve aqui no nosso canal E aciona lá o sininho com todas as notificações Tá bom? Vamos pro vídeo aí Eu vou pedir pra você, não esquece De deixar o like pra gente Pra fortalecer aí Pra plataforma entender que você tá gostando do nosso trabalho E indicar pra outras pessoas Vamos pro vídeo aí depois da vinheta Olá amigos do nosso canal Marcos K Tá chegando pra gente aí Mais um Renault Dessa vez um Renault Logan Tá 1.6 Esse carro aí é O ano de fabricação 2015 barra 16 Esse carro chegou no Guincho Cliente inscrito no nosso canal Mais um que acompanha nosso trabalho lá no Youtube Ou melhor, aqui no Youtube, na plataforma Viu o nosso serviço Gostou Pegou confiança com a gente Fez um contato no Whatsapp com a gente Tá ok? Fez um contato no Whatsapp com a gente Depois desse contato no Whatsapp O que que ele fez Ele agendou Trouxe o carro pra gente Tá ok? E está aqui o carro Tá? Desceu do Guincho Desceu o carro do Guincho E o carro simplesmente não pega Tá? O carro não liga de jeito nenhum Nós vamos mostrar pra você aqui agora Tá? Nós estamos iniciando aqui o processo Diagnóstico desse carro Vamos fazer o seguinte Ó Vamos acionar aqui Acionamos Vamos lá Vamos ligar ele aqui Vamos de novo Mais uma vez Não entra em funcionamento Bacana? Então vamos lá Vamos começar o diagnóstico De mais um Renault Já está Bastante Vídeo dos Renaults aí Logan, Sandero Enfim Tem bastante aí Vamos fazer mais um diagnóstico Que você vai acompanhar com a gente Ó Voltamos aqui ó Ó Passamos o scan aqui ó Tá vendo aqui ó Opa Perdemos aqui Fazer assim que vai pegar melhor Olha lá Focou ó Bobina de ignição Opa Pô Tá querendo Deixar a gente na mão aqui ó Bobina de ignição Primário e circundário Tá vendo? É Primário e circuito Secundário Então assim Teve um problema de De ignição ali Mas eu vou te mostrar Que não é a bobina de ignição Tá ok? Não é um problema Nem na central Nem na bobina de ignição Vou te mostrar aqui Ó Aqui ó O que é que nós fizemos aqui Esse carro tá muito tempo Parado na outra oficina Segundo o cliente Uns três meses Parado na outra oficina Nós tiramos todo esse combustível Que é tudo gasolina Nós vamos entregar tudo isso Para o cliente A gente faz o vídeo aqui Aproveita e mostra Bota no canal E mostra para o nosso cliente O serviço de forma transparente Esse combustível está 100% adulterado Mais de meio tanque de combustível Tudo adulterado Se a gasolina não serve para nada Nem para nem para peça Serve para nada Então nós vamos entregar Todo esse combustível ao cliente Se você quer descartar Nós vamos Colocar no nosso Recipiente ali Que nos descarte Isso não pode ser lançado Na natureza A gente vai lançar ali Para fazer a coleta Tem um caminhão Que faz a coleta De todo esse material De óleo Esse resíduo de petróleo E leva Enfim E dá o descarte final Vamos lá Aqui ó Como eu tinha te falado A gente faz o descarte aqui ó Olha os filtros de óleo Que é trocado É tudo colocado aqui ó Nesse barril aqui Tá vendo? Aí vem o caminhão E suga tudo isso aqui Leva Então a gente trabalha Dessa forma aqui Esse daqui É a equalização dos bicos injetores Do carro Nós tiramos os bicos do carro E equalizamos eles aqui ó Tá? Para deixar pronto De funcionamento Aqui na bobina de ignição Tá? Lembra do primário e secundário? Aqui ó Esse conector Tá com defeito também Nós vamos entrar Com outro conector aqui ó Tá? Já adquirimos o conector Vamos entrar com outro Conector aqui Tá bom? E daqui a pouco A gente vai funcionar Esse carro aí E você vai ver Esse carro funcionando Depois de três meses Sem poder Sem conseguir Conseguirem ligar o carro Então você vê O estado do carro aqui Como é que ficou O carro ficou bem sujo Ó Tá? A gente Após esse reparo aqui ó O carro tá bem sujo Ó como tá bem empoeirada Olha aí como é que tá esse carro aí Bem empoeirado Bem sujo Já tava bastante tempo Na auto oficina O cliente viu o nosso vídeo Tirou da auto oficina Ó Já tavam colocando peça Em cima do carro Amarco ó Olha aqui ó Tá vendo? Então assim A gente vai agora Finalizar o nosso trabalho aqui Tá? Que foi Bem complicado Botar esse carro pra funcionar Depois de tanto tempo Foi complicado Mas Como a gente já tem Um certo conhecimento Como você viu nos vídeos aí O nosso canal tem bastante Tem bastante Renault aí Todos os Renault A gente pega aqui Logan Sandero A gente sempre tá fazendo aqui mesmo Então a gente já conhece um pouco Do funcionamento desses carros Enfim Agora nós vamos resetar Tá? Serviço todo feito agora Tudo montadinho Nós vamos resetar esse carro agora Tudo lá E nós vamos mostrar pra você Como é que ele vai estar funcionando Após o reparo feito O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos resetar Tá legal? Nós vamos resetar aqui Vamos lá Vamos resetar Vamos lá Ó Deixa eu botar A câmera A câmera aqui Senão você não vai conseguir ver nada Né? Vamos lá Ó Apagar o código de erro Vamos aqui ó Apagar o código de erro Ok Olha lá Ok Continuar? Sim Vamos lá Zerado Bacana? Vamos voltar aqui Ou melhor Voltar aqui ó Vamos subir aqui Já tá resetado ó Vou mostrar pra você Você que não tem mais a luz Tinha anomalia ligada lá no painel Ela já apagou Aqui a luz de anomalia Ela ficava acesa E o carro não dava partida Tá? Nós limpamos o tanque desse carro Tiramos toda aquela gasolina Aduterada Trocamos o conector ali Limpamos os injetores do carro Vamos lá Ó Acionamos Olha lá Apagou Apagou Viu ali Agora o que nós vamos fazer Nós vamos dar partida no carro Vamos lá Olha o carro ligado aí Funcionando bem Deixa eu acender aqui o painel Pra você poder entender bem O que tá acontecendo aqui ó Olha o carro funcionando É o que eu falo pra vocês Diagnóstico Faça o diagnóstico Tá ok? Gaste só o que for necessário no carro O cliente já havia gasto mão de obra Comprou cabo Comprou bobina Comprou vela E não precisava de nada disso Não era esse o defeito do carro Tá? Onde fizeram lá Eu só lamento Eu não tô aqui pra criticar o trabalho de ninguém Tô aqui pra fazer o meu É como eu sempre falo Quem teve a oportunidade e não fez Perdeu a vez Então assim Aqui nós achamos o defeito Tá? Nós achamos o defeito Fizemos o diagnóstico E o carro ó Normal, normal funcionando Tá bom? Nós botamos apenas 5 litros de gasolina Então realmente o carro tá na reserva Tá? O carro tá na reserva E o cliente vai Vai completar o combustível Tava com mais De De meio tanque Mas Tudo adulterado Gasolina velha no tanque Não ia funcionar De maneira nenhuma Com o problema lá do conector Da Da bobina de ignição E os bicos totalmente obstruídos Devido O combustível adulterado Ter parado ali na 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 porta dos bicos Fez com que os bicos travassem Tudo ok Tudo funcionando Mais um carro voltando pelas pistas aí Voltando a rodar Né? Se você tá passando Pelo problema desse Tá bom? Vou desligar aqui de novo Pra mostrar pra você Que tá funcionando Tá? Vamos lá Ó Ó Ó lá Apagou ó Normal Funcionando normal Acabou o problema do carro Olha aí Não tem luz de ação Luz de anomalia Acabou tudo O carro tá 100% funcionando Então como eu tava falando Com vocês aqui Cuidado com quem vocês Vão entregar o carro de vocês Cuidado Tá? Não entrega o carro na mão De qualquer pessoa Que não tenha o conhecimento Vai fazer você gastar dinheiro Com o que não precisa Tá? Olha aqui ó Olha aqui O veículo não tem código de falha Ou seja Foi resolvido o problema do carro Já É Vamos fazer agora O teste de rodagem E vamos entregar o carro Pro nosso cliente É o que eu sempre digo Se você gostou desse vídeo Se foi Se esse vídeo foi Realmente útil pra você Só se foi útil pra você Tá? Deixa um like pra gente Se inscreve aqui no nosso canal E aciona aqui O sininho com todas Com todas as notificações Se inscreva no nosso canal Deixa um like pra gente aí Ajuda a gente aí A Alavancar nosso canal aí Que nosso canal chegue aí Em muitas partes aí Do nosso Brasil E também no mundo né Que nós temos aí Bastantes países já É Estamos recebendo bastante Informações aí De vários países aí Que estão De alguma forma Nós estamos ajudando Algumas pessoas aí A fazer Entusiasta Os profissionais Têm utilizado nossos vídeos aí Pra fazer a reparação Dos outros veículos Bacana? Sem mais delonga Deus abençoe a todos Não leve seu carro em qualquer lugar Vem pra Marcos Carro Tchau